Olha, gente, é a policial menina. Aqui é a policial menina. Olha lá, a policial menina. Oi. Olha lá, a policial menina. Oi, policial! Não, mas é a policial menina. Tem que falar. Oi, policial menina. Oi, policial menina. Oi. Oi. Dá oi pra ela. Não, você nem comeu o bolo. Não, é a policial menina. Eu quero o bolo. Não comeu o bolo. Eu comi tudo. Não, gente, o bolo é da policial menina. Bolo de morango. Eu comi tudo. É da policial menina o bolo. Por isso que ela tá aqui. Mas, gente, aqui... Eu já comi. Você comeu o bolo? Eu comi também. Olha, gente, aqui é outro policial. É. Eu vou comer esse bolo. Então, o Dodói, é... Vou comer o bolo aqui, ó. Nhamim, 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 nhamim. Olha! Comeu também! É uma colher gigante. É uma pá! Olha, a gente consegue cavar o buraco com a pá. Vou cavar. Agora a gente vai pular. A gente vai pular. Vai correr bem rápido pra gente escapar. A policial menina! Olha lá! Eu tô vendo ela! Ela tá esperando a gente! Ela tá me esperando? Tá esperando você, Lach. Pode ir. Ela escondeu. Eu vi você! Eu vi você! Eu vi! Vocês viram? Eu vi. Olha, ela sumiu! Eu vi. Ela correu. Ela correu, ela correu, correu, correu. Correu! Mandinha, você quer fazer rola, 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 rola? Não! Mandinha, vem cá. Deixa eu fazer o teste aqui, o teste. Não! Fiz o teste. Mandinha, eu só quero ver o teste. Vem cá! Vai embora! Olha, gente. É a família da menina, gente. É a da policial menina. Família policial. Aqui, gente. É a família da policial menina. Aqui. É a família da policial. Você roubou! Mandinha, deixa eu fazer o teste aqui do rola, rola, rola. Não! Não! Desculpa! Por que eu? Não, Loki! Foi sem querer! Não era pra fazer isso, não. Era pra ver se fazer... Olha, foi de propósito! Foi por querer! Foi não! Não foi de propósito, não. Porque eu comprei... Foi sim! Olha, eu comprei esse daqui. Esse daqui é legal. Esse aqui é legal, né? Esse aqui é legal, né? O que é? Aqui, Anath. O legal, ó. Vem cá. Não ouvi. Gente, eu fiquei com cabeção. Cabei! Gente, olha o cabeção que eu fiquei. É o cérebro! É o cérebro gigante? Para lá, Kate! Olha, eu consigo... Olha, gente, eu consigo mover a mandinha com o meu cérebro. Ai, tá lendo mentes! Tá lendo mentes. Gente, depois eu uso o cérebro. Vamos embora. Aqui, deixa eu usar. A policial menina! Olha, eu consigo segurar a policial menina, gente, com o meu cérebro. Segura! Olha, quando a policial menina chega perto de mim, eu uso o meu cérebro. E ela não me pega. Oi, policial menina! Oi! Para com ele atrás de mim, policial menina! Para! Será que ela quer virar minha amiguinha? Ela quer! Não quer não, ela quer me pegar que eu sei. Ela quer sim! Ela quer? Quer! Ah, me bateu! Você falou mentira, mandinha! Mas ela tinha me falado. Não, não. Já sim! Já sim! Eu vou ter que usar o meu outro poder. Pá! Ela sumiu! Vocês viram? Eita! Eu vim! Vocês viram, gente? Vocês viram? Será que você ganhou ela? Olha! Gente, vocês querem me ver uma espada? Uma espada? Uma aranha? Quero ver! Cadê? Olha! Olha que aranha! Olha que aranha! Olha que aranha! Olha que aranha! Fica longe, aranha! Não passa! Não vou ver você porra, não! Mas eu volto rápido que eu sou uma aranha. Volta não! Vai cair de novo? Não vou. Não vou, não. Eu jogo poder! Cadê? Joga! Eu jogo teia! Eu jogo teia! Vem assistir! Ih, vai ver só aqui. Eu tenho poder. Joga teia em mim, Lopes! Eu jogo teia, viu? Eu sou uma aranha. Não! Olha, gente! É a policial menina! É o pai da policial... Olha a outra policial menina! Todo mundo é policial menina, né? Todo mundo é policial menina! Vamos embora, vem! Vamos! Quebra o vidro! Pá! Ah, não, não é pra quebrar, não é pra pular. Não tem como! É subir na cadeira! Quem tá derrubando a minha cadeira? O Lopes derrubou de novo! Não! Não! Eu vou levar a cadeira comigo! Ah, roubou! Não! Como que eu tiro? Eu não quero mais ser robô! Vai ficar pra sempre! É, você roubou pra sempre! Não vai, não! Virou robô! Não vai, não! Não! Não vai, não! Não vou virar robô, não! Vai virar! Já tá virado! Não tô virado porque eu tô em pé! Quem tá virado é quem tá dormindo! Não, não tá virado! Não tá virado, não! Virou, virou, virado! Quem tá virado é quem tá dormindo! Eu não tô dormindo! Eca! Que isso? Eita! Ah! Ela deu um susto! Sim! Corre! Um, dois, três! Corre! Quatro, cinco, seis! Aperta bem aqui! E ali! Outra vez! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Tá muito fácil! Tá mesmo! Tá muito fácil! Tá muito... Eu tô vendo ela lá na frente! Olha lá na frente ali! Tá vendo? Ali lá! A policial! A policial menina! Eu tô vendo! Olha a policial menina! Olha a policial menina! Eu vou dar um pulo aqui! Eu tô vendo! Eu assumi a policial menina! Toda hora a policial menina aparece e some... Ela tá dando tchau! Toda hora a policial menina aparece e some... Voltando! Voltando! A gente compra o Speed! Olha! Olha a Popó! É as prisioneiras aqui! Vamos soltar todo mundo! Vamos soltar todo mundo! Solta todo mundo! Solta, 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 solta! Abre a porta! Abre a porta! Cadê a chave? Cadê a chave? A policial menina tá dormindo! Ah! Ela tá dormindo! Eu pulo no barrigão! Pega a chave! Eu pulo no barrigão! Eu pulo no barrigão! Vai por dela! Vou não! Vai sim! Abre a porta! Ó o trem! Não, Nath! É o trenzinho! Sabe indo com o trenzinho! O trenzinho tá indo... Faz tic-tac! 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 Não, Nath! Não é tic-tac, né? Tic-tac! 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 E agora? Onde tem que ir? É aqui em cima! Não, Nath! É aqui embaixo! Nath! É aqui em cima! É aqui embaixo! Nath! É aqui em cima! É aqui embaixo! Não! Vocês estão perdidos! Estou perdido, não! Nem eu! Estou sim! Estou não! Estou sim! Estou não! Está sim, 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 sim! Não! 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 Todo mundo agora... Tubo! 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 Gente, eu estou indo ao tubo muito rápido! Olha, gente! É a confeiteira menina! Preciso usar... Cadê a mão? Tem que jogar! Joga bugue, bugue, bugue! Hoje está jogando bugue nela! Está ficando gigante! Agora tem que pegar a chave! Peguei a chave aqui! Ah! Não deixa eu passar! Coloca na porta! Para a porta abrir! Agora todo mundo vai no carro! Vamos, carro! Tem como usar tubo, gente! Tubo! Olha! Turbo! O tubo é o G, tá bom? Tá bom! Tubo! Olha que legal! Ui! Esse escape é legal, né? É legal, né? Eu gostei! Pronto, agora eu gostei de novo, porque eu ganhei! Ah, o trampolim! Não, é pula-pula! É a mesma coisa! Não, é pula-pula! E é o robô quebrado! Olha que é o robô quebrado! Eu peguei e abri o robô que estava quebrado! Abri! Vamos rapidinho agora? Vamos! Olha agora a speedrun! Esse é difícil! Não é fácil, amantinha! É não! É fácil, amantinha! Eu vou ganhar de primeira, sabe por quê? Porque eu nunca perco no speedrun! Eu sou muito bom no speedrun! Duvido! Eu só olhando que eu não vou ganhar de primeira! Eita! Vai cair! Olha, vovó! Não é vovó, não! É policial! Eu vou colocar a caixa bem aqui e vou colocar a cadeira bem aqui! Aê! Agora corre! Vamos lá! Vamos lá pra escapar! Quebra, 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 quebra! Eu voltei pro mesmo lugar! Ué! Ué! Agora você coloca a bomba aqui, ó! Ah, verdade! Cadê a bomba? Tá lá em cima! É! Ah, não! Aqui! Subi tudo de novo! Cadê? Cadê, 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 cadê? Na tabulação! Ah, tá aqui! Peguei agora! Agora coloca aqui e... Chega! Tchau! Tchau, menina! Parece uma veia mesmo! Não, não é policial, menina, Nati! É uma veia! Não! É sim! Não! Você até... Você achava! Não! Sim! Não! Agora tá bem ali! Agora eu vou apertar! Perto o botão! Quem tá empurrando, amantinha? Você! Não tô empurrando não, amantinha! Tá sim! Tô não! Olha aí, gente! Tem o elevador das meninas e o elevador dos meninos! Qual que a gente vai? Qual que a gente vai? É a banda das meninas! É porque se é escape das meninas, então deve ser o escape da policial, menina, então deve ser o certo! Não! Você não pode nem! E foi? Olha! Olha! Olha as menininhas aqui! Oi! Oi! A gente tem que apertar o botão certo! Cadê o botão certo? Achei o botão! Aqui! Achei o botão! Viu? Viu como achei o primeiro botão? Agora eu vou correr muito rápido! Aquilo era creche? Era botão, Nath! Botão! Agora ali! Agora aqui! Agora corre bem aqui! Olha, policial menina forte! Tchau, policial menina! Subindo, subindo! Ou melhor, descendo, descendo! Olha o tamanho dela! Olha a cara dela! Que isso? Que susto! Ela me mordeu! Gente, agora vamos ter que cavar mais agora na parede! Tá bom? Isso! Tá bom! Cava mais no fundo! Não tá ainda, não tá cavando não! O meu tá! Tá cavando, sua mentinha! O meu tá! Por que o meu não tá cavando? O seu tá quebrado! Não tá quebrado o meu não! Não é mesmo! Tá sim! Tá não! Ah é! Agora não tá mais quebrado não! Tava quebrado! Tava quebrado! Policial menina! Sai, policial menina! Sai! Sai! Cai, 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 cai! Tá só de armadura? Só, 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 só! Cadê a chave? Chave, 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 chave! Ah, tá aqui! Cadê? Cadê? Tá no baú? Tá aqui, tá aqui, tá aqui? Tá aqui! Abre, abre, abre! Aê! Abre! Agora eu vou abrir aqui! Abre a porta! Agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis! Esqueletinho! Esqueletinho! Acelera! Agora! Ô, carrinho! Não, não é carrinho, não é mina! Não, é o carrinho da mina! Não é trenzinho! Ui! De novo! Ui! Ui! O trenzinho capotou! Ui! O trenzinho capotou, gente! Me solta! Quero sair daqui! Agora, acelera muito rápido! Olha, gente, ela virou cachorro! Ô, cachorro! A policial menina! A policial menina virou cachorro! Olha que engraçado! Agora, um carro de Fórmula 1! Vamos! Deu buraco! Tem que usar o turbo G pra passar pro buraco! Acelera! Gente, agora é o Boyz! Agora é o Boyz! Ô, Boyz! Tá chorando! Não, não! Ah, tá chorando, tadinha! Olha, agora é um robô vezes o robô, gente! Eita! Pode! Vem, pega ela! Pegue, pegue! Eu tô quebrando o robô dela! Pegue, pegue, pegue! Peguei! Agora... Ô, avião! Na avião, nome de helicóptero! Brrrr! Pode ir! Brrrr! Agora é hora de... Es... Vamos escapar! Es... 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 Esca... Vamos! Super! Aterrissagem! Aterrissando! 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 Vai rápido! Aterrissa! Tá demorando, né? Agora foi! Chegamos! Chegamos! Super! Chegamos! 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 Tchau, tchau.